Música Vamos começar o nosso segundo bimestre com soluções acordes, parte 1, certo? Então, misturas, a mistura ela pode ser tanto homogênea como heterogênea, certo? No experimento 1, podemos ver aqui uma mistura de açúcar e água após a agitação, formando apenas um aspecto. Quando essa mistura forma um aspecto homogêneo, chamamos de mistura homogênea ou solução. Neste caso, as partículas se distribuem uniformemente por todo o líquido, ou seja, apresentam apenas uma fase, um aspecto. Já nesse segundo experimento, podemos ver a mistura de areia e água, formando uma mistura em que você consegue ver duas fases, a da areia e a da água. Neste caso, as partículas não se distribuem uniformemente por todo o líquido, ou seja, apresentam mais de uma fase. E essa mistura é chamada de mistura heterogênea. Neste terceiro exemplo, temos a gelatina. Ao se adicionar água quente a uma porção de gelatina e agitar, a gelatina se distribui uniformemente por todo o líquido, aparentemente, certo? Aparentemente. Ou seja, temos uma mistura aparentemente homogênea. Neste caso, é importante um conceito mais amplo, chamado de dispersão, que é o que vamos ver agora, certo? No caso da dispersão, trata de todos os tipos de misturas, em geral. Podemos ver aqui aquele exemplo lá da água e do sal, onde temos o dispersante a água e o disperso o sal. E temos aqui outro exemplo do água e areia. O dispersante seria a água e o disperso seria a areia. Como podemos ver aqui, é como se fosse uma mistura homogênea e heterogênea. Mas agora, num caso mais amplo, certo? Ou seja, a diferença principal entre essas dispersões está no tamanho das partículas do disperso. Enquanto os grãos de areia podem ser vistos a olho nu, as partículas do sal ficam invisíveis. Baseando nisso, as dispersões podem ser classificadas em três tipos principais, que são tipos de dispersões, solução ou solução verdadeira, dispersão coloidal e suspensões. Aqui, podemos ver os tipos de dispersões por tamanho de partícula. Aqui, nas soluções, as chamadas também soluções verdadeiras, o tamanho médio das partículas dispersas é menor do que 1 nanômetro, não visível a olho nu nem a microscópio óptico. São os ápicos, moléculas e íons, como sal e água. Nas dispersões coloidais, fica entre 1 e 1.000 nanômetro. N, N, M, significa nanômetro, não visível a olho nu e visível ao ultramicroscópio. São os casos das moléculas, íons grandes, aglomerados de moléculas e íons. É o caso da gelatina em água. Já as dispersões, é maior do que 1.000 nanômetro, visível a olho nu, aglomerados de moléculas e íons, a areia em água, por exemplo. Vamos ver agora definições de dispersões. Soluções verdadeiras ou soluções. São misturas homogêneas nas quais não conseguimos ver as partículas dispersas nem com microscópio. Alguns exemplos são o já citado sal misturado em água e também o açúcar misturado em água. Já as dispersões coloidais ou coloides, alguns exemplos são a maionese e a gelatina. Suas partículas não são visualizadas a olho nu. Por isso, muitas vezes são confundidas com um sistema homogêneo. Mas são, na realidade, heterogêneos, como se pode ver com o uso de microscópios. Suas partículas não se sedimentam com a ação da gravidade, mas apenas com ultracentrífugas. E suspensões são sistemas heterogêneos nos quais, mesmo a olho nu, é possível visualizar suas partículas. Vamos para os exemplos. Aqui, exemplos de soluções. Como já vimos, temos a água e sais. Nesse caso aqui, vários sais minerais, por exemplo. Temos também a gasolina comum, onde temos uma mistura de gasolina pura, que é um derivado do petróleo, com álcool. Certo? Formando a gasolina comum. E temos também diversas soluções químicas, que estão presentes nos laboratórios. Já as dispersões coloidais, ou coloides. Dependendo do tipo de partícula coloidal e do meio despergente, os coloides podem ser classificados de várias maneiras. Aerozol, que é a neva, a fumaça ou o spray, como vocês estão vendo aí. Espuma, maria mole, pedra pomes e chantilly. Emulsão, leite, maionese, queijo, manteiga. E sol, plasma sanguíneo, rubis e pérolas. E o gel, que é a gelatina e a água de sílica. Em relação às suspensões, temos aqui o exemplo da borra do café, certo? Que fica sobrenadando o café, ou seja, por cima do líquido. Que é um exemplo de suspensão. Porque normalmente as suspensões, ele é menos denso do que o líquido, certo? Por isso que ele fica boiando. Dispersão. São sistemas em que uma espécie se distribui de modo uniforme por toda a extensão de uma outra espécie. Não confundir dispersão com um sistema de mistura homogêneo. São coisas diferentes, certo? Dispersão é uma coisa ampla. Como por exemplo aqui. Vou dar um exemplo de dispersão para o conceito que ele deu. Por exemplo, areia e sal. Se eu misturar areia e sal bem, você vai ter areia e sal praticamente em todo lugar, certo? Do recipiente. E aí, não se caracteriza, por exemplo, uma solução. Seria uma mistura heterogênea. Entendeu? Então, vamos lá. A espécie química disseminada na forma de pequenas partículas é o disperso. Ou seja, se for água e sal, o disperso seria o sal. E a outra espécie é o disperso, que no caso seria a água. Ou por exemplo, a água e açúcar aqui, que ele usa como exemplo. O disperso é a água e o açúcar, ou o sal, tanto faz, o disperso. Na próxima aula, vamos ver a parte de soluções verdadeiras com mais detalhes. E iniciaremos a parte de cálculo. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho